Bem, os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, como nós gostamos de fazer planos, não é verdade? Gostamos de iniciar novos projetos, gostamos de traçar metas, nos preparar dentro dos planejamentos e iniciar os nossos projetos. Isso acontece com todos nós. Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, mas nunca iniciou uma dieta ou não inicia a dieta toda segunda-feira, não é verdade? Nós fazemos esse tipo de projeto, nós fazemos um planejamento de ler X livros por mês. A gente até inicia esses projetos, não é verdade? Nós também fazemos cronogramas de estudo diário para que sigamos a risca daquele projeto. Planejamos, também damos início. Quem dirá eu, meus irmãos, com a tal da atividade física? Sempre planejo, chego a dar até a primeira corrida. A gente inicia. Mas não dá prosseguimento. A gente não vai à frente, muitas vezes, nos nossos projetos. O problema, irmãos, não é o nosso planejamento, não é o traçar metas, não é nem iniciar os nossos planos. O grande problema é prosseguir. O grande problema é avançar. A grande dificuldade é nós seguirmos adiante. Às vezes, é necessário, no meio do caminho, alguém que venha ao nosso encontro e nos encoraje. Não sei se o Jonathan está aqui, mas o Jonathan é personal trainer. Ele sabe bem do que eu estou falando. Como é importante um personal trainer na vida da pessoa que faz um treino, que quer ficar bem de saúde. Ele instrui. Ele traça as metas e faz com que a pessoa olhe lá para frente. E é isso que faz com que ela siga adiante. O personal é importante por conta disso. E, às vezes, nos nossos planejamentos, uma pessoa assim, como um personal, independente dos nossos planejamentos, é um ponto nevrálgico para que consigamos prosseguir nos nossos projetos. É interessante, irmãos, porque é justamente isso que nós vemos no texto que lemos. Nós vemos um povo desanimado, um povo desencorajado, e o próprio Deus levanta o profeta Ageu para animar esse povo, para encorajar esse povo, para que eles prossigam na missão que o Senhor havia dado. E é por isso, diante disso, que nós meditaremos no seguinte tema. Não desanime, Deus nos encoraja a prosseguir. Repito, não desanime, Deus nos encoraja a prosseguir. Irmãos, é interessante o livro do profeta Ageu, porque, diferente de outros profetas que profetizaram para o povo se arrepender dos seus pecados, que haviam pecados no meio do povo horríveis, abomináveis diante do Senhor, no livro do profeta Ageu não há pecados escancarados que o profeta Ageu tem que tratar para que o povo se arrependa. Não, mas há uma apatia, há omissão, há um espírito de desânimo no meio do povo. Isso é tão pecado quanto qualquer outro pecado. E o Senhor abomina isso também. É o que estava acontecendo aqui. No capítulo 1 do livro do profeta Ageu, do versículo 1 a 11, o texto diz que no segundo ano de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, Ageu exortou o povo a retomar a reconstrução do tempo. O povo havia voltado do cativeiro, foi aquela primeira leva que voltou do cativeiro com Zorobabel, na sua liderança e o povo chega em Judá e vê a cidade devastada, sem os seus muros. O templo está destruído, está em ruínas. E eles até começaram a reconstruir o templo, mas eles desanimaram, foram desencorajados pelos povos vizinhos, ficaram amedrontados. E quando o profeta Ageu é levantado, já havia mais ou menos 15 anos em que a obra estava parada. E Deus, através do profeta Ageu, exorta o povo que estava se preocupando com as suas casas, com os seus negócios e deixando a casa do Senhor, as ruínas. E é interessante, meus irmãos, porque a reconstrução do templo tem a ver com a reconstrução da adoração do povo de Israel. Sem o templo não havia adoração, o Senhor mesmo havia instituído a adoração no templo e era lá que o Senhor se manifestava para o povo na antiga aliança. Então era importante, e o Senhor queria que o povo reconstruísse, era a ordem do Senhor. O povo, meus irmãos, é encorajado. E no capítulo 1, verso 12 a 15, diz que no 24º dia do mesmo mês, o povo atende a exortação e começa a obra, começa o trabalho. E aí, aproximadamente um mês depois, é o texto que nós lemos. Um mês depois, aproximadamente, o texto que nós lemos é o profeta Ageu voltando ao povo. Meus irmãos, e nós vemos Deus encorajando o seu povo a prosseguir na obra. E a primeira verdade que nós vemos acerca desse encorajamento de Deus, é Deus indo ao seu povo. Sabe como é que Deus nos encoraja a prosseguir? Indo até nós. Indo até nós. Leiam, por favor, versos 1 e 2. 1, 2, 3, podem ler. Até aí, está ótimo. Meus irmãos, percebam, aproximadamente um mês depois, o povo tinha ouvido a voz do Senhor, mas o povo já estava desanimado. É necessário que o profeta Ageu seja levantado novamente para exortar o povo, para encorajar o povo, pois a obra tinha parado. Meus irmãos, esse dia que o profeta Ageu é levantado, era o último dia da festa dos tabernáculos. A gente pode ver isso lá em Levítico 23. Depois, não precisam abrir agora. E essa festa era a festa onde o povo tinha a maior alegria entre as festas do calendário judaico. Esse último dia era o dia de celebração, era o dia de encerramento da festa dos tabernáculos. Era uma festa que celebrava a provisão do Senhor e as bênçãos da colheita. Mas, meus irmãos, o povo não estava animado assim. O povo não tinha esse ânimo todo para celebrar como era de costume nessa festa. O povo estava desanimado. No verso 3, nós vemos um pouco disso. Os mais antigos do povo de Israel que chegaram a ver a glória do templo de Salomão, que voltaram também para Jerusalém com o povo de Israel, juntamente com Zorobabel, estes provavelmente estavam disseminando o desânimo entre os mais jovens. Estes estavam comparando o templo antigo com aquelas ruínas. E isso estava trazendo desânimo ao povo. A comparação estava trazendo grande desânimo. Imagine só. Eles lembrarem do que era o templo de Salomão, cheio de ouro. Meus irmãos, o livro de Primeiro Reis diz que havia tanto ouro no templo de Salomão, inclusive no templo, que a prata era barata. Era um templo suntuoso, como o próprio Deus prescreveu que fosse feito. Era algo majestoso, era algo gigantesco, lindo. Imagina eles agora olhando para aquela ruína e falando, a gente tem que reconstruir esse templo. Eles estavam, de fato, desanimados. Lá em Esdras 3, nós vemos isso também. Depois, quem quiser conferir, pode ir lá conferir. Depois. Mas, meus irmãos, o Senhor toma a iniciativa. Diante do desânimo do povo, o Senhor vai ao encontro do seu povo. O povo nem tinha clamado ao Senhor, mas Deus viu a condição do seu povo. Ele levanta o profeta Ageu novamente e vai ao encontro do seu povo. Para animar o seu povo novamente, para exortar, para que o povo continue a obra. Meus irmãos, é interessante porque no capítulo 1, nós vemos o profeta Ageu falando apenas com Zorobabel, que era o líder civil, era o governador, e com Josué, que era o líder religioso, o sumo sacerdote. Desta vez, ele fala também com o povo, mas quem vem na frente é Zorobabel e Josué. E aqui eu já faço uma pequena aplicação. Deus encoraja os seus líderes para encorajar o seu povo. Viu, reverendo? Presbíteros, Deus encoraja os líderes para que os líderes encorajem o seu povo. Nós temos que entender isso. Vocês que assumem algum tipo de liderança na igreja, saibam disso. Estejam sensíveis à palavra do Senhor, porque vocês sendo encorajados, o povo é encorajado. Mas não fica somente para os líderes aqui, no meio do rebanho, no contexto eclesiástico, mas você que é pai de família, você que é um líder dentro do seu lar, saiba disso. Você encorajado, sua família será encorajada. Você que é mãe, você que auxilia seu esposo no seu lar, você encorajada, seus filhos vão ser encorajados. Lembrem-se disso, irmãos. Mas nós vemos que a palavra se estende para todo o povo. Tantos líderes como o povo todo é alvo da iniciativa do Senhor de ir até eles. O Senhor viu, meus irmãos, o desânimo. Se compadeceu. O Senhor é um Deus misericordioso e gracioso. O Senhor sempre fez assim. Quando olhamos para as Escrituras, se voltarmos lá para o princípio, vocês vão lembrar. Adão e Eva são expulsos do jardim por causa da queda. E quem é que toma a iniciativa? Quem é que vai atrás de Adão? Quem é que busca por Adão? Quem é que busca a reconciliação? Quem é que faz um pacto de graça? Um pacto gracioso com Adão? É o Senhor. É um pacto unilateral onde o Senhor toma a iniciativa. O Senhor coloca os termos da aliança e o Senhor mostra a sua graça para com Adão. Continua sendo assim, irmãos. Nós somos falhos. Nós desanimamos no caminho. Mas louvado seja Deus que vem ao nosso encontro. Louvado seja Deus que olha para o nosso coração e ele vê a condição do nosso coração e ele toma a iniciativa. E crendo eu que Deus me chamou para pregar a palavra. E antes mesmo do pastor Fábio me chamar para pregar hoje, eu creio que Deus me chamou para estar aqui. Deus está falando com vocês. Deus está falando com cada um de vocês, animando vocês, vindo ao encontro de vocês, para que vocês se levantem para servi-lo com alegria, com ânimo, com vigor. O Senhor faz isso, irmãos. Quantas vezes muitos de nós estamos desanimados, estamos abatidos. E através da palavra do Senhor nós somos animados. Seja numa pregação de domingo de manhã, seja numa pregação de domingo à noite, numa pregação de quarta-feira. Seja um irmão que sai para comer com você e lê as escrituras, ora com você, fala da palavra do Senhor. Seja você dobrando seus joelhos na sua casa e orando. E textos bíblicos vêm à sua mente, a palavra do Senhor vem ao seu coração e você é animado. É tudo iniciativa de Deus. Pode ter certeza disso. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Tudo o que nós fazemos animados é porque Deus veio ao nosso encontro. Ele tomou a iniciativa. Glórias ao nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos, que nos vê na nossa apatia, mas vem ao nosso encontro. Meus irmãos, então saiba disso. Saiba disso. Deus fala conosco através da sua palavra. E ele nos anima a sua palavra, assim como ele vem e com a sua palavra, por intermédio do profeta Agêu, anima esse povo, ele nos anima. Sem a iniciativa do Senhor, pode ter certeza, nós não prosseguiremos naquilo que o Senhor quer que façamos. Naquilo que nós planejamos. Sem o Senhor tomar iniciativa. E ele toma a iniciativa diariamente. Diariamente. Ele vai falando conosco, vai nos animando. E é diariamente, irmãos. Tem que ser diariamente. Nós temos que ter esse relacionamento diário. E assim vamos sendo animados, fortalecidos, amadurecidos para servir o nosso Deus. Glórias a Deus, irmãos. Isso é motivo de dar glórias ao Senhor. Isso é graça. Isso é graça do Senhor. Saibamos disso. Estejamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor e sermos animados. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, além de Deus ir ao encontro do seu povo para encorajá-lo, nós vemos que Deus encoraja o seu povo indo com o seu povo. Deus nos encoraja indo conosco. Ele não só vem até nós. Ele vai conosco. Peço, por favor, que os irmãos leiam o verso 3, 4 e 5. 1, 2, 3. Podem ler. Podem ler. Amém. Podem continuar. Louvado seja Deus, irmãos. Meu coração se enche de alegria. Só na leitura dos irmãos, ainda que uma leitura meio atrapalhada, uns antes, outros depois, mas meu coração se enche de alegria com essas verdades. Glórias ao nosso Deus, irmãos. Percebam que aqui no verso 3 nós temos o início do discurso do profeta Ageu. Discurso dado pelo próprio Deus. Mensagem dada pelo próprio Deus para que Ageu transmitisse essa mensagem ao povo. Meus irmãos, parece, no início dessa mensagem, no versículo 3, que Ageu está desanimando o povo. É o que parece. Ele fala sobre essa comparação, mas ele não está desanimando o povo. Na verdade, ele está revelando o que já está no coração do povo. Ele está trazendo à tona o desânimo que já existe no meio da multidão, no meio do povo de Deus, ali em Jerusalém, em Judá. E ele, trazendo isso à tona, ele passa, então, a encorajar o seu povo. Ele mostra a realidade que eles estão desencorajados e, a partir do verso 4, ele passa a encorajar o seu povo. No verso 4, é repetido três vezes a expressão ser forte, ser forte, ser forte. Meus irmãos, os israelitas conheciam bem essa expressão. O Senhor usou essa expressão para animar Josué, por exemplo. No livro de Josué, capítulo 1, nós vemos isso várias vezes. Ser forte e corajoso. Ser forte, Josué. Josué tinha uma missão dificílima diante dele, mas o Senhor diz a ele, ser forte. Nós vemos Israel, povo de Deus, sendo animado, em Deuteronômio 31, 6, sendo animado pelo próprio Deus e por Moisés, com essa expressão, ser forte. Salomão é animado por Davi na construção do primeiro templo, com essa palavra, ser forte. Eles conheciam bem, eles sabiam do que Ageu estava dizendo aqui, quando falava ser forte. A missão é gigantesca, é difícil demais para nós, mas ser forte, o Senhor está encorajando. É a palavra do Senhor para vocês. Mas ele não somente diz, sejam fortes, mas ele traz os motivos pelos quais eles devem ser fortes. E o grande motivo, meus irmãos, motivo maravilhoso, é que o Senhor estaria presente com eles. Na missão que Deus deu, era uma missão difícil, de reconstrução do segundo templo. Deus fala, eu estarei no meio de vocês. O meu Espírito habita no meio de vocês, ele diz no verso 5. O Senhor anima o povo, meus irmãos, garantindo a sua presença no meio do povo. Eu não sei vocês, mas eu sou extremamente encorajado com essa verdade. Saber que o Senhor está comigo, naquilo que Ele me manda fazer. Meus irmãos, não há encorajamento mais poderoso do que saber que quando eu venho aqui pregar, eu só venho porque Deus está comigo. Quando eu saio para pregar, eu só saio porque eu sei que Deus está comigo. Quando eu vou fazer qualquer coisa, e tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus, eu faço encorajado, porque eu sei que Deus está comigo. Deus está conosco, irmãos. Deus vai conosco. Saibam disso, não há nada mais encorajador. É o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Ele habita em nós. É o Deus dono de toda a glória. É o Deus criador do universo. É o Deus que criou e sustenta e governa todas as coisas. É o Deus onipresente, onisciente. É o Deus autoexistente. É o Deus independente. É o Deus que tudo faz conforme o conselho da sua vontade. Esse Deus diz que está conosco. Esse Deus que não falha. Esse Deus que é Todo-Poderoso. Esse Deus que é grandioso. É Ele, meus irmãos, que diz. Eu estou convosco. Eu habito no meio de vocês. Não é qualquer um. É o único Deus. Vive verdadeiro. Como eu disse no início, o Deus que estamos adorando. Ele diz que está conosco. Meus irmãos, nós, na nova aliança, no século XXI, nós não temos um templo físico para construir como esse povo tinha para fazer essa reconstrução. mas nós temos muitas e muitas missões, tarefas, ordens, ordenanças que o Senhor nos dá nas suas escrituras que nós devemos cumprir, mas cumpriremos e sabendo que Ele está conosco. Um exemplo, como igreja, igreja Presbiteriano do Guaradois, igreja do Senhor espalhada por essa terra, na missão que Deus nos dá de pregar o Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos, ele está conosco. Quem não se lembra das palavras do Senhor Jesus em Mateus 28, 18 e 20? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. louvado seja o Senhor. Ele está conosco, irmãos. E não somente nessa missão. Você, marido, que está talvez com o seu casamento ruim, não está bom, e talvez esteja planejando reconstruir, clamar ao Senhor, trabalhar para que o seu casamento seja reconstruído, saiba que o Senhor está com você nessa missão. Seja animado. Você, pai, que quer ver seus filhos caminhando no caminho do Senhor, que talvez tenha negligenciado essa tarefa que o Senhor te dá, faça isso sabendo que o Senhor está com você. Comentando sobre esse texto da Grande Comissão, grande reverendo Elias Medeiros, pregador do Evangelho, grande evangelista, ele diz o seguinte, saia sem um método, mas não saia sem a convicção de que o Senhor está com você. Meus irmãos, cumpra a missão que o Senhor te dá para cumprir, seja ela qual for. E são várias prescritas aqui, explícitas nas Escrituras. Faça isso. Talvez não tenha. Se você não tiver um método, não se assuste, mas não se esqueça e perca a convicção de que o Senhor está com você. Faça isso sabendo que o Senhor está com você. Há uma lenda da guerra civil americana conhecida como Guerra da Secessão também, uma lenda muito interessante. General Sherman era um grande general do exército dos Estados do Norte, os Estados da União. Muito conhecido, General Sherman, essa lenda inclui ele. E essa lenda diz que ele está com seus soldados, com seu batalhão, caminhando pelas colinas ali nos Estados Unidos e, de repente, ele olha para o alto de uma colina e vê um soldado, um soldado confederado, um soldado dos Estados do Sul e esse soldado está balançando uma bandeira rebelde e fazendo chacota com os soldados de Sherman. Sherman olha para ele, pega três bons soldados dele e fala vai lá e tragam aquele homem. Os três soldados sobem à colina, esse homem desaparece por trás da colina, os soldados de Sherman também desaparecem atrás da colina e ouve-se barulho de explosão, de tiro, de gritos, aqueles tardalhaços. E, daqui a pouco, volta novamente o soldado, sozinho, balançando a bandeira rebelde, fazendo chacota com Sherman e seu batalhão. Sherman fica indignado, o grande estrategista que não perdia batalhas, Sherman manda o seu batalhão e fala tragam aquele homem agora. O batalhão de Sherman sobe à colina, vai atrás daquele homem. Aquele homem novamente some atrás da colina. O batalhão de Sherman também some. Ouvem-se barulhos maiores ainda do que aquele primeiro. Muitos barulhos. Daqui a pouco aparece um soldado de Sherman. Ele aparece rastejando e balançando a cabeça. Ele consegue descer a colina. Ele chega até Sherman e diz não mande mais nenhum homem atrás daquele homem. Não mande mais nenhum soldado. E Sherman diz mas por quê? é uma emboscada general. Ele não está sozinho. Tem mais um homem com ele. Meus irmãos, queria dizer para vocês que quando nós temos Cristo, quando nós cumprimos aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer, sabedores de que Ele está conosco, não há exército, não há batalhão, não há missão difícil demais, não há muralhas que tenhamos que romper grandes demais. Se o Senhor é conosco, avante. Se o Senhor é conosco, IPG2, avante na missão que o Senhor nos dá. Coragem, não tem coronavírus, não tem pandemia que possa nos abalar, o Senhor é conosco. sigamos adiante, sejamos encorajados e prossigamos na missão que o Senhor nos dá. Não vou enrolar porque ainda tem escola dominical, vamos para o último ponto, terceiro e último ponto. Além de ir até o seu povo, além de ir com o seu povo, em último lugar, Deus encoraja o seu povo, nos encoraja indo adiante do seu povo, indo adiante de nós. O Senhor vai à nossa frente. Ele não só vai conosco, mas Ele vai à nossa frente. Eu lerei versos 6, 7, 8, os irmãos leiam 9, por favor. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e enxerei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Acabei lendo tudo, mas tudo bem. Sigamos. Meus irmãos, nesses quatro últimos versos é repetido a palavra, o termo Senhor dos exércitos cinco vezes. Cinco vezes. Aqui nós já temos um prenúncio do fim. Esse termo Senhor dos exércitos mostra que Deus, Ele é Senhor sobre os exércitos terrenos. Imagine a maior potência bélica que nós temos hoje, no mundo atual. Ela não é nada diante do Senhor. Ele é Senhor dos exércitos. Imagine as milícias celestiais, anjos incontáveis. Não é nada diante do Senhor. Ele é Senhor sobre os exércitos terrenos, os exércitos celestiais. Esse é o nosso Deus, é o Deus que está falando ao povo de Israel, é o Deus que fala conosco na sua palavra. É o Senhor dos exércitos. Versos 6 e 7 Ele fala de um abalo universal. Esse abalo universal é o mesmo abalo que o autor aos hebreus diz. Fala lá no verso 12, versículos 26 a 28. É um abalo que diz respeito, abalos que dizem respeito aos últimos dias, ao tempo final. É sobre esse abalo que o Senhor está falando aqui através do profeta Geu. O Senhor, meus irmãos, Ele está começando aqui a explicitar para o Seu povo o Seu plano final. Ele está explicitando o Seu plano final. O verso 8 fala que Ele trará todas as riquezas, ninguém terá riqueza, é porque Ele é o dono de toda riqueza, essa é a grande verdade. Se você tem algum tipo de riqueza, se um ímpio tem riqueza, tem posses, na verdade não é dEle, está com Ele, mas tudo é do Senhor e no último dia Ele vai juntar tudo o que é dEle. Todas as coisas estarão diante dEle, tudo aquilo que é dEle. E aí eu queria gastar um pouquinho mais de tempo no verso 9, irmãos. O verso 9 diz para nós que a glória da última casa, ou seja, a casa que eles reconstruiriam seria muito maior do que a glória da primeira. Imagina na cabeça do povo, e agora? o que é isso que Ele está dizendo? Aquele templo sultuoso, gigantesco, majestoso, a glória do segundo templo vai ser maior, mas entendamos aqui, meus irmãos. A grande verdade é que isso aqui é uma bela de uma profecia, de uma promessa de Deus para o seu povo. E ela é interessante porque essa promessa tem uma progressão. Essa promessa faz parte da revelação progressiva de Deus, a revelação que vai se descortinando ao longo da história. E sabe quando é que essa promessa se cumpre? Cumpre. Não é com o templo físico, é com a encarnação do Filho de Deus. É com a encarnação de Jesus Cristo. Mas ela só se completará na segunda vinda. Essa promessa se cumpre na primeira vinda e se completará na segunda vinda. Isso é maravilhoso. deixa eu tentar explicar melhor a primeira vinda meus irmãos. Na primeira vinda Cristo encarna. Lembra daquele templo antigo? Deus mandou construir para que aquele templo com toda a sua glória de certa forma representasse uma dignidade para receber a presença do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus vem, não precisa mais de ouro e prata. O Deus Todo-Poderoso encarnou. O Deus Todo-Poderoso pisou na terra. Ele se fez homem. Não precisa mais de ouro e prata. A imagem visível do Deus invisível está presente em meio aos homens. Que glória maravilhosa. E Ele mostra isso na sua pessoa, na sua obra, nas suas obras, nos sinais e prodígios. Imagine cada vez que o Senhor dava vista a um cego. Cada vez que o Senhor levantava um coxo. Cada vez que o Senhor ressuscitava uma pessoa, imagina na sua própria ressurreição, que glória maravilhosa sendo manifestada. Para que templo feito por mãos humanas? Para que o Senhor está presente? Que glória excelsa, muito maior do que a glória do primeiro tempo. Meus irmãos, mas o Senhor Jesus, Ele morre, ressuscita, Ele vai assunto aos céus. mas Ele envia o outro consolador. O consolador que faz morada em nós e nós como igreja do Senhor somos a habitação do Espírito Santo. Nós continuamos a manifestar essa glória do Senhor que é maior do que a do primeiro tempo. Ou pelo menos deveríamos. Aqui fica até uma exortação. Você como templo do Senhor tem manifestado a glória do Senhor na sua vida. Nós temos que manifestar a glória do Senhor com nossas vidas como igreja do Senhor. Mas meus irmãos, essa progressão continua. Aquele que disse que Ele que era maior que o templo veio e que disse também através do apóstolo Paulo que a igreja agora é a habitação do seu Espírito, é a habitação do próprio Deus na segunda vinda, meus irmãos. A gloriosa presença de Deus e do Cordeiro preencherão toda a nova criação. Toda a nova criação. Não precisam abrir, eu vou abrir aqui e ler rapidinho, Apocalipse 21, verso 22 e 23. Olha o que diz o texto falando da nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja o Senhor, irmãos. Se aqui ainda há resquícios do pecado, já há glória do Senhor aqui, Ele já instaurou o seu reino, já iniciou e inaugurou o seu reino, mas no segundo templo não haverá qualquer mancha de pecado. Ele será tudo em todos, nós habitaremos na cidade templo, cidade do Senhor, nós os redimidos, comprados no sangue do Cordeiro e aqui eu digo para você que talvez esteja aqui, que ainda não se arrependeu de seus pecados, que ainda não creu no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e essa promessa é para você, creia no Senhor Jesus e você vai ver a glória completada do segundo templo, como ela é inumeravelmente, incomparavelmente maior do que a glória do templo de Salomão. Ah, irmãos, eu aguardo esse dia, eu anelo por esse dia, nós temos que anelar por esse dia e nós vivemos o tempo presente com os olhos lá na eternidade, é assim que a gente deve viver. Eu trago aqui uma última ilustração, imagine um casamento, imagine quando você chega, você chega no horário certo, chega adiantado, você vê aquela beleza de uma igreja enfeitada, toda ornamentada para um casamento, aquilo é maravilhoso, não é verdade, pastor, o senhor que faz muitos casamentos, aquilo é maravilhoso, que beleza maravilhosa, você já fica encantado, ainda nem começou a cerimônia, você já está encantado, eu comparo isso à glória do primeiro tempo. Agora imagina o momento da cerimônia, acabou o ornamento, quando o noivo, os padrinhos, as testemunhas estão entrando, todo mundo fica de pé para ver eles, quando a noiva entra, nem se fala, está todo mundo de olho, momento da cerimônia, da pregação da palavra, inclusive, que glória maravilhosa, não é verdade? É uma glória muito maior do que os enfeites, porque a cerimônia está acontecendo, eu comparo isso à encarnação do Senhor Jesus, ao momento que vivemos como igreja habitadas pelo Espírito Santo, mas imagine agora o casamento, cerimônia, irmãos, o enfeite do dia, a própria cerimônia em si, não é nada perto da vida de casado, obviamente que nós somos pecadores, há percalços no meio do caminho, agora imagine só as coisas boas, sem pecado, sem queda, os momentos de auxílio mútuo, os momentos de risos, o momento de apoio, o momento de crescimento mútuo, os prazeres e as delícias da vida de casal, meus irmãos, isso é maravilhoso e é incomparável, nem a cerimônia se compara, por assim dizer, meus irmãos, eu comparo isso com a glória completada do tempo que habitaremos nessa cidade celestial, vivendo face a face, cheios da presença do Senhor, livres, totalmente banidos da presença do pecado, ah, meus irmãos, nós temos que viver aqui e seremos encorajados se vivermos aqui, olhando para lá, olhando para essa verdade que se completará, nós já desfrutamos dessas verdades aqui, esse templo já é glorioso aqui, mas há algo maravilhoso nos esperando, algo maravilhoso, meus irmãos, e a certeza disso é o que o profeta diz lá ainda no verso 5, de que tudo isso vai se cumprir, sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança com o seu povo, talvez você pense, esse ano, Deus tem uma aliança conosco, mas tem termos que devem ser observados por nós, para que usufruamos das bênçãos da aliança, isso é verdade, seria assim, nenhum de nós seria apto de usufruir das bênçãos da aliança, inclusive da presença do Senhor, inclusive da glória do primeiro, do segundo templo, iniciada e completada, mas eu queria dizer para vocês, não é baseado nos nossos méritos que nós podemos viver essas verdades, nós não conseguimos cumprir de fato os termos da aliança, mas há aquele que cumpriu, o Senhor Jesus veio a esse mundo, irmãos, e ele obedeceu ativamente toda a lei, se tornando apto, cumpridor de toda a aliança e ele se dá no nosso lugar para que nós usufruamos das bênçãos da aliança, então isso é promessa para nós, confiados nós, de que o fundamento dessa aliança é Cristo, ah, meus irmãos, creiam nisso, se firmem nisso e caminhemos encorajados, e sabe o que vai acontecer conosco? Eu leio aqui, já caminhando para finalizar um comentário da comentarista bíblica Joyce Baldwin, que ela diz sobre essa paz que é prometida a nós no último verso, no verso 9, Shalom, que é paz em Hebraico, resume todas as bênçãos da era messiânica, quando a reconciliação com Deus e seu governo justo assegurarão paz justa e duradoura para toda a eternidade. Não desanime, Deus nos encoraja a prosseguir, olhemos para essas verdades, o Senhor vem até nós, o Senhor vai conosco, o Senhor vai adiante de nós, e olhando para isso que já está reservado para nós, essa glória maravilhosa, essa paz incomparável, caminhemos, irmãos, encorajados, servindo o Senhor, trabalhando para o Senhor, usando o termo do profeta Ageu, adorando o Senhor com nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.